a cor desse sapatinho não parece que eu carreguei alguém parece que eu carreguei você nas costas no Rio né como que eu vou andar no mercado assim não e em pleno domingo você tá ligado que o mercado tá cheio né galera quem assistiu o vídeo anterior aí mano viu que eu tive que carregar essa mulher nas costas de pegar uma máscara aqui mas nós vamos agora almoçar vamos para casa por acaso quem quiser perguntar da Karina Karina tá na igreja com a minha mãe eu já fui para igreja com minha mãe e eu e a Natália vamos comprar um peixe para nós almoçar não é chega no like galera deixa um comentário se inscreva no canal se você não for inscrito e me siga no meu Instagram e moitinha peço desculpa tá mas é por uma boa causa aqui ó e aí e aí e eu amo isso não importa o que importa é minha carteira cheia para minha carteira a carteira cheia de espaço vazio só a máscara tem um cafézinho relembrar os velhos galera nós estamos em Perupinheiro velho nome dessa cidade que nós estamos entendeu não pode puxar pelo e não pode puxar pelo alça porque quebra tudo a continuidade tá bem diferente antes eu sempre passava aqui galera quando eu trabalhava no jardim eu tinha o jardim para cá nós sempre tomava café fizeram obras né galera pegamos o salmão Natália pegou um ziorgut aqui ó meu pé tá aqui galera eu tô aqui dentro mas eu nem quis filmar muito não porque muita gente aqui no mercado galera entendeu mas só aqui nós pegamos salmão bacalhau e Natália o ziorgut com ela vai para o trabalho então na fila do táxi pronto galera depois de quase um ano lá na fila é já tá comprinha deu 30 euros é nós deixamos salmão pensamos bem compramos bacalhau tava na promoção mas também gosta do bacalhauzinho no forno né manezinha aí fazer um bacalhau no forno agora para nós a chave tá aí meu amor abri foi mesmo rapidinho né galera só entramos aqui mano tá 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 os tá na fila lá escondidão né tá aí dentro tá pelo Pinheiro Pinheiro é top é próximo de Cintra também ó Cintra tá lá longe lá Cintra Palácio do Cintra lá a nossa coisa de praia tá aqui né mano ele tá bom pra praia o tempo né não sei se ele tá indo pra praia galera galera aqui no aqui no Pelo Pinheiro aqui vou dar uma paradinha aqui só para vocês verem aqui o avião aqui tem um museu mano uma hora nós temos que ver esse museu não é tão museu aqui né tá eu nunca por acaso vim mano para aqui só para vocês verem eu nunca vim aqui mas eles falam que tem uma hora eu vou vir aqui galera eu só não vou hoje porque vocês já viu o estado do meu pé mas só se liga é museu museu do ar ele tem aviões lá dentro tem muita coisa mano ouvimos aqui e aqui tem uma base aérea aqui onde levanta esses aviãozinho tipo um tipo da tropa sabe mas será que isso é museu mesmo é tá ali museu do ar né velho lá tem um monte de ar tem a 1970 a de mil de 2000 a de da época Jesus lá não é museu do ar é museu do ar mas não é que tem ar lá lá também tem a não sei o que você tá fazendo falar mas não sei o do ar galera significa que tem coisas do ar aí e o ar é o ar que não é respira não é união que é um meu Deus não dá certo galera perdoa dona Maria mas tem é porque tem aviões aí aqui dentro não também pode ter passo né pássaro do ar agora eu não sei galera peço desculpa aí mas é assim qualquer dia nós temos que ir aí Natália acho que tem muito aviões aí deve ser top museu né pode você vai ter que pagar né de algum alguma coisinha né se calhar não sei eu não sei se tem que pagar não vai andar nada não mulher tá doido não tô afinida de livrar do senão não dá esse aviãozinho pequenininho assim esse bagulho não tá fininho esse aviãozinho assim eu não tô nada tá doido mas quem que vai me ajudar a cuidar da carinha se ela já tivesse crescida aí né mas aí qualquer dia nós vamos aí galera nós só vamos aí eu vejo o último vídeo que saiu galera e se você já viu comenta aqui embaixo você lembrou dessa cena épica mano em busca da cidade perdida esse vídeo saiu outro mano galera eu mandei meu tênis todinho mano e nós tava vindo de lá por isso que nós parou aqui nesse mercado e eu quero ir nesse museu aí ainda bem top aqui ó freguesia de peru pinheta entendeu eu nunca vi ele tá nesse aqui no museu do ar é uma das coisas que falta a gente vê aqui em cintra né mas fala que viu tudo aqui em cintra não viu isso ainda deve ser bem da hora né vai partir embora para casa fica o bacalhau senão ele vai ficar pronto no forno aqui do forno no porta-mão galera chegamos em casa vamos mostrar o que vocês quiserem nós compramos então é comprando papel limpa a boca aí compramos aqui ó da neps da neps aí orgulho da moela não ela gosta de papel papel lá as faturas compram batatinha compramos uva o vinho comprando duas vasilha galera mas tá precisando que as nossas tá bem quebrada entendeu aí nós pegamos duas assim foi três cinquenta e uma foi quatro né né não foi quatro e compramos bacalhau assim como se vê no forno agora nós vamos almoçar fazer três pochinho aqui uma pra mim uma natalha e uma para levar para o trabalho já amanhã é não meu amor agora fazer o bacalhauzinho mais que você acha top do top vambora compramos batatinha aqui também assim ó então apanha batatinha então primeiro que eu usei logo porque depois eu preciso dela para montar o bacalhau isso é bem simples galera vamos mostrar vocês como é que eu faço ele em forno galera quero tirar meus sapatos aqui natalha está por casa ali na internet falando quero ver como está o estado do meu pé porque tá molhadão quando eu falo que eu entrei no rio galera eu mesmo entrei no rio com tênis você tá molhadaço nossa isso aqui ficou branco parece quando ele senta um só isso aí parece quando entra na piscina nossa olha isso meu dedo parece quando entra na piscina galera já na tarde tá cozinhando a batata daqui daqui a pouco eu vou montar o bacalhau já pusei um pouquinho a água também para lavar e terminar de congelar ele tá congelado ainda não só isso aqui não é top ai eu não sei se eu falei o preço galera eu gosto muito saber o preço galera foi 6 euros 6,99 esses três bacalhau e são tá barato porque eles normalmente costumam ser mais caro assim porque ele já é sem sal sabe já tirado o sal dele e pronto a verdade na verdade colocado o sal depois é tirado né porque ele sai do mar e não sai assim salgadão né porque o bacalhau a gente acha que o bacalhau é só aquele bacalhau salgadão aquela troço não na verdade o bacalhau é um peixe que um dia teve no mar e não era daquela forma né mas criou esse hábito de colocar assim entendeu natalha tá falando com o irmão dela ele tá tá voltando para portugal tá vindo já da ucrânia então tá onde ele tá na itália já tá na itália ele veio para o outro lado é que dá hora né velho olha meu pé meu amor foi pelo itália tá branquinho dá hora né vai passar em roma não no colisão não dá e vem naquelas carrinhas sem saber que é o esquema olha isso galera agora eu vou mostrar vocês aqui não tem muito segredo galera eu nem mostrei eu fazer não mas não tem segredo nenhum o que que eu fiz aqui essa batatinha nós cozinhamos ela tá bem macinha já já tá cozida e o bacalhau é rapidinho no forno aí eu piquei só tomate cebola embaixo é bom pimentão também né vamos assim quando tem pimentão colocou pimentão pimentão da gosto muito bom sabe que esses três ingredientes fica top né galera aí eu eu inventei eu normalmente não coloco mas hoje eu coloco novamente por baixo o alho isso coisinha que é alho eu espremi com aquela negocinho fiz tipo uma assim e bota o sal galera eu coloco sal porque eu e a natalha já compramos desse mesmo bacalhau e quando nós não fizemos sal ficou sem sal né natalha ficou mesmo sem sal porque ele ele tira bem o sal dele essas postas mais grossas assim costuma no meio tá com salzinho aí a gente coloca um pouquinho de sal que é bem pouquinho mesmo na hora de cozer a batata a gente põe sal também na água e só e agora dá aquela aquele grau com azeite galera antes de pôr no forno entendeu mesmo irmão dá um grava aí grava aí você dá aqui um grauzinho ele aqui galera tenta botar mesmo assim em cima do bacalhau aqui assim ó é assim o bom tá mais seco isso vai dar muita água tô achando que isso vai dar água sabe por quê porque esse bacalhau acabei de descongelar ele depois e ele tem que ficar mais seco ou seja porque nós estamos com pressa agora chegando no mercado nós estamos já com fome mas quem tiver tempo pode botar ele para secar bem põe ele no escorredor assim ó eu deixo ele escorrer o máximo eu tentei secar ele com um guardanapo esse aqui é o máximo possível mas é provável que vai dar um pouquinho de água para ele não ficar com muita água no fundo entendeu e depois essa cebola de baixo dá para comer galera vocês vão ver daqui a pouco ele põe bastante aqui aqui na batatinha assim também entendeu esse prato leva bastante azeite que é um prato típico português né galera bacalhauzinha azeite papo eu não veria só falta um vinho do porto aqui para acompanhar a filha não não mas como não bebe né falando isso eu sei fazer vinho do porto galera eu já prometi muitas vezes eu tenho que arrumar a uva vou pedir juracito trazer do jardim para mim eu não vou fazer vinho do porto eu vou ensinar vocês o segredo do vinho do porto eu corrisco que em portugal eu posso falar que eu tô passando um segredo que vem de gerações 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 não é alguém lá do porto criou esse bagulho e eu vou passar essa receita para vocês vindo por sério tem um segredo eu sei como é que faz vindo do porto entendeu e vamos lá botar no forno agora aqui de quem a forma suja que tá aqui né de quem quem deixei aí você me pergunta quantos graus mano cento eitenta cento eitenta duzentos mais ou menos tá aqui duzentos 200 graus e por enquanto aqui entendeu deixei no grau aqui e mano o tempo o tempo te dirá o próprio você tem que olhar entendeu você tem que não é natal não tem um tempo certo e quando passa de mágica na verdade mas eu nem olhei na hora mais ou menos ficou uma meia hora o sempre embaixo vai meu irmão puxa for nossa senhora galera com a desculpa aí como é que tá já tá tá olha não deu muita água não por acaso sequinho Ficou até sequinho ficou bom bom vou fazer um forno aqui vem galera ó e o ar ficou bom né o coradinho velho ficou que da hora né é uma aposta aí para mim também moleque eita mulher já despedaçou por que tu não pega com a colher mulher para tu tirar a cebolada cebolada com a colherzinha oi mas aí você hoje vai sujar a colher vai sujar o garubá depois quem que vai lavar a louça eu vou comer com esse garfo então não quer a aposta do meio não maior? não mais goidinha então bota ela para o pai aqui vai resolver com ela vai um pouquinho de cebolinha também pra mim tá bonita hein galera olha isso aí nossa senhora que delícia pelo dano batata agarrou no fundo? não não tá vendo ele ganhou uma corzinha a batata galera ficou coradinho olha só se não tá bonito galera nossa senhora vamos comer aqui galera e depois eu já falo pra vocês como é que foi pronto galera depois de comer pezinha lavando aí a loicinha vamos roubar o bacarela no forno mas olha que tá meia constipada galera meu amor tu me fala quanto tu vai gerar mais isso? mas tá estragado? tu não viu olha aquilo tem que fazer obra na cozinha né? tem que ser olha aquilo isso é possível que ficou preto né? deu bolou né velho você deu aqui também? tem que tirar isso tudo tirar tudo isso então lava essa loja que eu já vou tirar isso tudo e colar agora esse horário é bom galera são 8 horas da noite é melhor horário mesmo pra colar isso e a noite e ó Carina já chegou galera eu vou mostrar pra vocês como é que tá a sala mano vamos lá só pra vocês verem Carina já chegou ó Carina já chegou né Carina né Carina? Carina já chegou né? vamos arrumar a salinha enquanto a mamãe lava a loja? deixa eu pintar aqui um bocadinho mas vamos pinta só um bocadinho e nós já vamos arrumar essa loja essa doagulsa tudo tá bem? vamos arrumar isso tudo porque você já sabe né? olha aqui quem deu esse lápis, Fê? quem deu? eu, comprei mas quem deu pra você? a vovó a vovó? a vovó comprou pra você né? ah, pois é você foi na igreja hoje com a vovó? como é que foi na igreja? fala pra galera aqui fui bom o que que você fez lá? eu tive o Arthur o Arthur tava na igreja também? e ele trouxe o carrinho e a vovó deu o colação que tem na mochila e esse falado de Deus lá na igreja né? sim muito bom muito bom, muito bom então vai enquanto a mamãe tá lavando a loja vamos arrumar essa bagunça aqui tá bem? faz o desenho rapidinho enquanto isso eu vou lá em cima ver se tem silicone lá pôs silicone pra colar aqui e vou tirar a linha mesmo precisa mesmo trocar isso já há um tempo já galera antes de eu viajar um pouco o clã já tá mal né? só tava gritando galera porque vocês entendem como é obra né mano? como essa obra é desce muito pó assunjeirada quebra coisa põe coisa entendeu? mas pronto hoje não tem como surgir então hoje eu vou fazer obra na cozinha galera o silicone tá na mesa já deu um trato aqui tudo fui lá em cima buscar o silicone nossa senhora eu acho que vou tirar tudo vou tirar também porque eu já fiz um remendo aqui eu vou tirar isso tudo aqui eu vou tirar isso tudo aqui colar tudinho tudo bem tirar essas linhas daqui e também vou tirar um pedaço ali na parede também assim bem bom também e colar tem que ser né galera? tem que ser entendeu? é isso que eu falo é isso que eu falo obra velho obra dá trabalho obra dá trabalho mas tem que ser né meu amor meu amor você já lavou tudo lá né? tá rápido sinistra parece um schumack galera tirei todo o silicone se você liga mano é uma tal maneira tirar isso aqui agora eu vou vou limpar isso aqui bem limpiadinho que é tipo ó tava debaixo do silicone essa sujeira vocês acreditam nisso? vou limpar isso tudo tirei também de um pedaço vou limpar isso aqui eu tenho que tirar um pedaço aqui ainda mas já vou tirando também tá agarrado a gretinha e vou limpar com cloro pra ficar bem branquinho e já vou passar o silicone o que eu falei galera? dá sujeira mano não fazia obra velho mas precisou né galera? obra com urgência sabe? tem que ser feito tem que ser feito obra com urgência entendeu? pronto galera tudo limpinho eu tenho que encher um pouco d'água porque quando eu passo silicone eu sempre depois eu molho o dedo na água pra poder dar o acabamento eu dou o acabamento com o dedo mesmo eu passo silicone aqui assim depois eu tic tic a fundo dele pra ele ficar lisinho o silicone sabe? e pronto vambora tem que passar pra onde? tem uns pedacinhos aqui mas pronto vou tirando tem que trocar isso aqui galera ainda quero botar uma pedra aqui vou botar uma pedra fazer um acabamento mais top mas por enquanto ainda não tem dinheiro pra pedra e também pra gente botar uma pedra a gente quer trocar os móveis pra trocar os móveis começa a fazer muita coisa e já viu né? por enquanto fica assim mesmo ai que milta bonita ora poxa em tuas vibes ai 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 tu já arrumou a sua salinha? ora poxa ora poxa hum pronto galera mano deu trabalho? deu trabalho mas tá bonito galera só se liga tá vendo? eu troquei o silicone tudo na verdade a parte que tava estragada era só daqui e aqui só que tinha umas partes aqui que as vezes solta só uma pontinha e o que que eu fazia? remendava pra não trocar tudo e hoje tinha várias partes que tava bem colorido o silicone tinha uns que tava mais amarelo que com o tempo ele vai amarelando é normal né? aí pronto aí tirei ele todinho tá vendo? transparente nem se nota tá vendo? não dá pra ver mano só se olhar muito de perto mesmo né? mas também qual visita que vai chegar aqui em casa e ficar assim? não vai mano não vai entendeu? mulher chega aí tem que chamar a mulher pra ver né filho mulher obras com urgência feita não encostou a mão agora só amanhã é por isso que eu faço sempre a noite agora são 9 horas da noite até amanhã já tá seco só a hora tá bonito tá bonito não tá? transparente surgiu aquela coisa preta feia né? que tava aí toda bocheia de bolo já tô suado mas faz parte né entendeu? mas não sei não é assim véi entendeu? já convém ficar comigo você já arrumou seu quarto? já arrumou um negócio? cama porque amanhã é aula escoletas fechou? e vocês galera vamos ver até amanhã se isso fica bom galera sequinho véi é assim agora são 8 e 40 da manhã um dia já como vocês verem né aquilo era mais ou menos 8 ou 9 horas da noite né eu terminei de fazer isso e tem mais ou menos 12 horas o bom mesmo pra ficar 100% é assim já pode encostar de boa tá seco tá vendo? não tá de boa só a gente vai tentar esfregar entendeu? quando lava a louça evitar esfregar tal mas agora só mais tarde ainda começar a usar sujamos essa loucinha só isso também foi de hoje de manhã Karina tomando café da manhã mas é isso aí galera então sempre quando vocês pensarem em fazer obra na casa de vocês mano vocês assistam esse vídeo aqui velho pra vocês verem né que obra é obra né velho obra sempre dá sujeira dá muito pó dá muitas coisas entendeu? e vocês viram tudo que eu passei nesse vídeo né com essa obra aqui em casa aqui na cozinha né mas pronto galera vou até mostrar de longe a cozinha mano se mano é outra coisa velho olha isso aqui olha a cozinha velho mano namora é outra velho é outra entendeu? é claro né isso é pra quem é bem detalhista né não é assim pra qualquer pessoa a pessoa vai olhar não mas tá igual não não calma não tá igual entendeu? tá bem diferente mas é claro isso é pra pessoa detalhista né então beijo pra vocês fiquem com Deus mas quem foi falar? ah sigam no meu Instagram e galera até o próximo vídeo mano e o próximo vídeo vai ser bem top esperem amanhã eu prometo pra vocês velho nossa senhora vai ser da hora beijo no coração de cada um e tchau 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 tchau